E aí, molecada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série de microeconomia. Eu sempre gosto de ficar me certificando que tá tudo correto aqui na gravação. Eu vou começar a abordar daqui a pouco uns tópicos de competição, tá? Mas eu queria abordar rapidinho dois tópicos aqui importantes sobre economia aplicada. Uma é de custos de tributação e outra é de comércio internacional. Eu acho que são duas coisas importantes pra gente aplicar a parte de economia do bem-estar. Essa aula que eu não preparei ela, eu preparei a de aplicação de comércio aqui. Eu já dei uma lida anterior, né? Lógico, eu tinha feito aquele curso lá do MIT de princípios de microeconomia e tal. Mas eu ainda não terminei o livro do Mark porque eu tava fazendo exercícios, acabei dando uma parada na leitura. Então eu vou pegar aqui, eu vou ler essa parte e eu vou explicar com base no que eu já estudei a respeito desse assunto. Então essa aula aqui não é uma aula tão 100% quanto as outras. Mas a gente vai abordar aqui uns tópicos rápidos. Eu não vou abordar os dois tópicos ao mesmo tempo, tá legal? E depois a gente já vai seguir aqui, ó. Você tá vendo custos de produção de novo aparecendo como custos de produção, mas aqui a gente já começa a entrar na parte de competição. Tá legal? Inclusive, na parte de competição, deixa eu ver se eu ainda tenho aqui na desktop isso daqui. Eu já tinha preparado até descrição aqui de alguns artigos pra colocar, inclusive, né? E o Tucano, ele tinha mandado uma mensagem pra mim, falando que ele tava pensando no banheiro, né? No chuveiro, falando que sempre refletia no chuveiro, né? Que é o problema da economia neoclássica e literaturas de falha de mercado é deitar a realidade pro leito de Procusto. Leito de Procusto é um mito grego que fala de um ladrão que chamava Procusto, né? Que deitava as vítimas dele no leito dele. E se a pessoa não se adequava exatamente à cama dele, ele ou esticava o corpo da pessoa, né? De modo até de lacerar o corpo da pessoa pra ocupar todo o leito. E se a pessoa fosse maior que o leito dele, ele cortava partes do corpo pra caber dentro do leito, né? Então, a figura de linguagem é mais ou menos essa. Da competição perfeita, que é a construção imaginária que a gente viu, né? De vários produtores, vários consumidores, nenhum com influência individual no preço e simetria informacional. E imaginar que a inexistência do equilíbrio competitivo, que seria, né? Do gráfico geral valvaziano, nos mercados é sinal de ineficiência locativa, né? O que leva a políticas de governo baseada num ideal e realista de funcionamento dos mercados sem levar em conta o processo de descoberta e obtenção de conhecimento. Que é esse realmente o processo de mercado, tá certo? Que é um processo de descoberta de novas oportunidades, tanto de lucro quanto de negócio, tá certo? E de inovação. E obtenção de conhecimento, né? Batendo as expectativas dos produtores com a realidade do mercado, né? Da avaliação dos consumidores. A gente vai falar de processo de mercado nessa série. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vou... Porque o foco mesmo é microeconomia, não é economia austríaca. Mas, obviamente, eu vou deixar uns links de artigos na descrição falando sobre isso pra vocês entenderem melhor, tá bom? Que é o porquê a concorrência perfeita e lógica. Outro falando de aquisição de empresas. Legal? Então, vamos voltar aqui, né? Só dando esse disclaimer. Meio que um spoiler do que vai vir pela frente. Mas agora a gente vai aplicar um pouco a parte de economia do bem-estar. Rapidinho, cara. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu tenho que dar uma corrida aqui porque eu vou ter prova de microeconomia, inclusive. Agora, o meu amigo vai me ajudar a acessar lá a prova online porque eu tô totalmente perdido. Então, vamos lá. Como é que um imposto afeta o acidente do consumidor, o acidente do produtor, o acidente total? Qual é o peso morto de um imposto? O peso morto, gente, vai ser uma parte do gráfico que vai tirar o bem-estar do consumidor, do produtor que vai ser trocas mutuamente benéficas que deixam de ser feitas, tá bom? Eu tenho meus problemas aí com a economia do bem-estar e tudo mais, mas ela é boa pra ilustrar, pelo menos graficamente, os problemas das intervenções e trocas mutuamente benéficas que deixam de ser feitas e bem-estar que deixa de ser gerado, né? Que fatores determinam o tamanho dessa pesa de peso morto? Pô, tá tão me mandando mensagem no Discord. Acho que é o Jovan, eu tava falando com ela agora há pouco. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Como é que a receita fiscal dependerá do tamanho do imposto? O imposto, ele vai auferir a receita pro Estado. Então, acho que a gente vai chegar a ver curva de lá, ver aqui, não vai? Porque ele fala que tem um ponto ótimo, porque pelo desincentivo à produção do imposto, o rendimento do imposto é decrescente também, a curva do Arthur Laffer. Mas é um negócio meio... O povo me chama bem na hora. Foda. A galera me chama no meio da aula. No meio da minha aula, né? Eu acho meio prepotente falar isso, mas foda-se. Legal. Como é que a receita fiscal dependerá do tamanho do imposto? Porque quanto mais você cobra imposto, mais você desincentiva a produção. Esse também é o problema do imposto progressivo. E quanto mais você desincentiva a produção, menos receita você vai obter com o imposto. É igual o negócio, né? Você aumenta o preço e diminui a quantidade. Só que para o estado aqui, é porque você vai reduzir a produtividade, você reduz o tamanho do bolo, né? Revisão do capítulo 6. O imposto conduz uma barreira entre o preço pago pelos compradores e o preço recebido pelos vendedores. Isso daqui é importante a gente entender, que a gente está vendo o quê? Incidência tributária, né? Que a incidência tributária, ela ia gerar um gap entre o que o consumidor paga e o que o vendedor recebe. E dependendo da elasticidade, ela ia incidir na parte mais inelástica, né? Aumenta o preço que os consumidores pagam e diminui o preço que os vendedores recebem. Espera aí, que eu estou viajando na maioria aqui. O meu cérebro está longe. Aumenta o preço que os compradores pagam, diminui o preço que os vendedores recebem, tá? Isso daqui a gente já sabia. Reduz a quantidade de equilíbrio, né? Quantidade comprada e vendida. Esses exercícios, esses efeitos são os mesmos, quer seja o imposto sobre compradores ou vendedores, né? Então, a incidência do imposto, ela vai depender de onde o imposto é inserido, mas de acordo com a elasticidade de uma em relação à outra, né? As elasticidades relativas. Por isso, não fazem essa distinção nesse capítulo, certo? Os efeitos de uma tarifa, que seria a tarifa de importação, se não me engano. Ainda bem que a gente está antes, então, o negócio de comércio internacional. Em quantidade... Equilíbrio... Pô, eu não entendi esse EQM, velho. Não tem nenhum cardografico lá. Vamos lá, equilíbrio de mercado, provavelmente. Com nenhum imposto, né? O preço ou preço de equilíbrio, PE, quantidade de equilíbrio, QE. Legal. Equilíbrio de mercado com imposto equivalente a T, por unidade. O que vai acontecer com a função custo da empresa com o imposto unitário, né? Você tem... Eu vou fazer uma função custo aqui aleatória. Vamos colocar aqui 180 de custo fixo, mais 10Q de custo variável. O que vai acontecer com a incidência tributária? Se ela for um imposto unitário por unidade vendida, você vai ter aqui mais... Supondo uma taxa T, vezes a quantidade. Então, aqui você muda a estrutura de custos, né? Você desloca a curva da oferta para a esquerda, se não me engano. Consumidores pagam o PB, né? O consumidor vai pagar um preço maior, que vai ser o preço mais a taxa, né? E o produtor vai receber menos a taxa, né? Então, ele vai receber o PS, que é esse precinho menor aqui. E a quantidade que vai equilibrar a oferta e demanda vai ser essa daqui. É a alteração da função custo, aumento de custo, desloca a curva da oferta, né? Então, como vai ser isso daqui? Isso daqui eu vi no John Gruber, tá? Você vai ter TVS, quando é unitário, tá? Sobre unidade vendida. Quando é um imposto total, ele vai... O imposto sobre a produção como um todo, ele vai no... Ele entra no custo fixo. A receita do imposto vai ser a taxa vezes a quantidade, né? B vezes Q. Só que aqui para o Estado, como é um negócio de imposto, vai ser o valor da taxa vezes a quantidade vendida. Em seguida, aplicamos a economia do bem-estar para medir ganhos e perdas de imposto. Nós determinamos o excedente do consumidor, consumer surplus, CS, counter-strike, e o excedente do produtor, producer surplus, PS. A receita fiscal e o excedente total com o sem imposto. A receita pode financiar serviços benéficos, por exemplo, educação, blá, 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 serviço de Estado, né? De modo que incluímos isso no excedente total. Só que ela gera uma perda de bem-estar em demandas mais urgentes, né? Gera um custo de oportunidade de um dinheiro que poderia estar sendo alocado para atender necessidades da sociedade que ela julga mais urgente. Os efeitos de imposto. Sem o imposto, você tem todo esse excedente do produtor e do consumidor. ABC é do consumidor, DEF do produtor. Tá certo? Producer surplus, DEF, consumer surplus, ABC. Na receita tributária, zero aqui, já não imaginando uma incidência tributária, né? Só o mercado livre, leve e solto, né? O excedente total vai ser somado de todas essas figuras geométricas aqui. Legal. Com o imposto, o CIE vai ser tirado de bem-estar. Isso daqui é chamado de perda de peso morto, tá? Dead way lost. Tá bom? Isso daqui vai ser passado por estado. Esse bem-estar aqui. Beleza? O imposto reduz o excedente total por CIE. Legal. E aí o excedente total vai chegar ABDF. Beleza? Isso daqui para o consumidor, isso daqui para o produtor. E a receita tributária vai ser isso daqui. O B e o D. Vamos ver? Então vamos embora. CIE é chamada de dead way loss, né? Dead way loss. É perda de peso morto. Em português. Do imposto. A queda no excedente total que resulta de uma distorção no mercado. Que é o imposto, né? Ou trocas mutuamente benéficas que deixam de ser feitas, né? Sobre a perda de peso morto. Por causa do imposto, unidades entre Q, T e QE não são vendidas. Então pela perda de peso morto, a perda de quantidade é a quantidade que seria vendida. Menos a quantidade que é factualmente vendida. QE menos QT. O valor dessas unidades para os compradores é maior. O valor monetário, no caso o preço, né? Do que o custo de sua produção. De modo que o imposto impede que alguns comércios se beneficiem mutuamente. O valor é maior. Ah tá, é que provavelmente ele vai estar pensando aqui na curva da oferta como custo marginal. Então o preço vai ser igual ao custo marginal. Provavelmente ele está falando disso. Ficou um pouco confuso a maneira que ele apresentou aqui. Mas enfim. Como o preço vai estar maior, alguns compradores vão deixar de comprar o bem. Análise de imposto. Calcule o excedente de produtor, consumidor, excedente total sem imposto. Aqui tem um exercíciozinho para a gente fazer depois. Exercício simples, né? Aí com incidência de ter votado é de 100. E aí você faz que nem eu estava fazendo nos outros exercícios de linkar os pontos de como é ficar o preço e tudo mais. E fazer o desenho tudo bonitinho, tá? Claro, todos esses PDFs aqui vão estar disponíveis. Estão no link da descrição do primeiro vídeo da playlist, tá? E aqui vai ter a resposta depois bonitinho para estar corrigindo. Tá legal? Que essa série, o maior objetivo dela é passar mais pela parte teórica. Para vocês entenderem legal. E depois o exercício capina. Quando você já tem a intuição lógica, tá? Que bem os serviços devem ser taxados pelo governo para aumentar a receita de que ele necessita. Nenhum, imposto é roubo, né? Eu tinha que mandar essa, né? Mas enfim, uma resposta. Aqueles com menor perda de peso morto. Aqui entraria na parte de economia normativa, né? Depende do código moral de cada um. Mas, enfim, tudo bem quando ele é taxado, você gera um peso morto, né? Não tem como você quantificar especificamente qual que vai ser a perda de peso morto, cara. Acho que depende muito da elasticidade da oferta e demanda. Para saber qual que vai ser o tamanho do estrago, né? E como eu falei, economia de bem-estar, ela não é perfeita para taxar o bem-estar da sociedade. Para descobrir o bem-estar da sociedade. Porque ela teria que presumir um jogo de soma a zero entre a valoração e o que atualmente recebe. E se fosse um jogo de soma a zero, não haveria ação. Porque o agente ia ficar indiferente entre ter o encaixe monetário e ter o bem que ele vai estar consumindo, né? Então, necessariamente, quando ocorre uma troca, existe uma valoração inversa. Tanto do vendedor pelo que ele está recebendo em relação ao que ele está dando, quanto do consumidor. Na mesma lógica, né? Quando o... Isso aqui escreveu errado, né? Quando o peso morto for pequeno ou grande. Acontece que isso depende... Ah, puta que pariu. Eu não li, velho. Eu sou muito desligado. Eu falo os bagulhos e, tipo, tenho que comentar aí embaixo. Mas, enfim. Exato, né? É o que eu acabei de falar. Depende das elasticidades. Por isso, né? Lembre-se. Ih, meu amigo já está me ligando. Eu vou fazer ele aparecer no vídeo, foda-se. Ô, Zé. Eu estou... Eita, barulheira. Eu estou terminando de gravar um vídeo lá daquela série de microeconomia. Eu acho que eu vou até... Eu não sei nem se eu particiono isso daqui, mano. Espera só uns cinco minutinhos, mano. Beleza, é nóis, mano. Está no vídeo. Manda salve aí para a galera. E para você também, que você vai assistir isso daqui depois. Salve! É nóis, mano. Até daqui a pouco. Salve! Mano, vamos correr contra o relógio, hein, mano. Até sete horas ou um minuto para sete. Ok. Lembre-se. A elasticidade... Tá, a gente já viu, né? Que a elasticidade não vai ficar sendo redundante muito, né, mano? O montante do imposto, que vai ser taxa vezes quantidade. Quando a oferta não é elástica, é mais difícil para as empresas deixarem o mercado. Quando o imposto se reduz, é... O preço recebido pela firma. Assim, o imposto apenas reduz a quantidade um pouco e a perda de peso morto é pequena. Então, a perda de peso morto vai ser maior. Aqui, quando a oferta é mais elástica, porque mais firmas vão deixar o mercado e produzir outra coisa. E aí, a quantidade do equilíbrio, menos a quantidade factualmente vendida, né, depois do imposto, ela vai ser maior. Então, vai ter uma perda de peso morto maior, né, de demanda que deixa de ser atendida, né. No pátio do imposto, quando a demanda não for elástica, também vai ter aqui uma perda de peso morto menor, né. Porque a diferença entre as quantidades não vai ser tão grande, né. Mesma lógica. E aqui, quando for maior, vai ter uma redução maior na quantidade, a perda de peso morto vai ser maior, né. E é que aqui, como vocês sabem, isso daqui é uma tradução do inglês, né. Então, a tradução nem sempre fica muito boa e às vezes fica meio difícil de entender a semântica aqui. Mas, pelo conhecimento econômico aqui, eu já consigo passar pra vocês o que tá acontecendo aqui, tá bom. Aí, você vai ver que a diferença entre o preço do equilíbrio sem imposto e o preço com imposto é maior, né. A redução na quantidade é maior. Elasticidade e a perda de peso morto de um imposto, né. Será que a perda de peso morto de um imposto seria maior se o imposto fosse em cereais de café da manhã ou filtro solar? E aí que a gente vai ter que ver qual das duas é mais inelástica. Aqui, cara, é uma questão muito, eu diria, da realidade americana, né. Sabe, qual que é o consumo mais essencial? Eu não sou americano, eu não sei qual que é o consumo mais essencial. Talvez filtro solar seja mais elástico, porque é muito sazonal, depende de fazer sol e o pessoal querer ir na piscina. E cereal no café, acredito, que seja mais consumido lá. Isso daqui é um chute, né. Eu não sei como é a realidade americana. Os quartos de hotel no curto prazo, quartos de hotel no longo prazo. No longo prazo, como vocês sabem, oferta e demanda tendem a ser mais elástica, né. Agora, quartos de hotel, se ele vai ser elástico ou não, vai depender do tipo de uso do hotel também, né. Porque algumas pessoas usam um hotel pra trabalho, então é um uso um pouco mais, como eu posso dizer, essencial. Em relação ao uso de quartos de hotel pra turismo, né. Então pra turismo é menos essencial, tende a ser mais elástico. Mercearia, refeições, restaurante de luxo, isso daqui é mais elástico, né. Então a perda de peso do motor vai ser maior aqui. Beleza, mercearia mais essencial, mais inelástico. Beleza, beleza. Depois vocês podem dar uma olhada aqui, essa parte de questões aqui, já tem toda a resposta. Eu não posso perder muito tempo nessa parte, tá. O governo deve aumentar as receitas fiscais pra pagar escola, polícia, etc. Para fazer isso, ele pode tributar alimentos ou refeições em restaurante de luxo, né. Então aqui, pela mesma lógica, né, alimentos é mais inelástico, vai ter uma perda de peso morto menor. Qual, que tamanho deve ter a atuação do governo? Nenhuma, mas enfim. O governo maior oferece mais serviços, mas existe imposto mais alto que causam mais perdas de peso morto, né. Causa um custo de oportunidade social, de demandas mais urgentes que poderiam estar sendo atendidas, né. Quanto maior o peso morto de imposto, maior o argumento para um governo menor. Claro, o imposto sobre o rendimento do trabalho é essencialmente, especialmente importante. Maior fonte de receita do governo, né, imposto de renda. Para o trabalhador típico, a taxa de imposto marginal, o imposto sobre o último dólar de salário, é cerca de 40%. É grande, hein. Quão grande é a perda de peso morto desse imposto? É, perda de consumo, né, do nosso amiguinho. Isso depende da elasticidade. Bom, isso daqui a gente tá falando de renda, né. Isso daqui a gente teria que tratar no mercado de trabalho. Mas geralmente quem toma mais no cu é o trabalhador mesmo. Tá, isso daqui é complicado. Se a oferta de trabalho não é elástica, então o DWR é pequeno. Alguns economistas acreditam que a oferta de trabalho não é elástica, argumentando que a maioria dos trabalhadores trabalha em tempo integral, independentemente do salário, de fato. As pessoas precisam do emprego, né. Outros economistas acreditam que os impostos sobre o trabalho estão distorcendo extremamente, porque alguns grupos de trabalhadores têm oferta elástica e podem responder a incentivos. Mas é isso daqui a minoria. Muitos trabalhadores podem ajustar suas horas, por exemplo, através de horas extras de trabalho. Muitas famílias têm um segundo salariado com descrição sobre o quanto, sobre ser e quanto eu trabalho. Isso daqui tá muito difícil de entender a semântica, quando eles cagaram completamente a tradução. Tá, mas tem uma segunda pessoa trabalhando em casa, né. Muitos idosos escolhem quando se aposentar com base no salário que ganham. De fato, né, as pessoas se organizam em relação à sua aposentadoria com base no salário que ganham. Nos Estados Unidos, eu acredito que exista mais poupança privada do que aqui no Brasil, né. Então, isso daqui talvez tenha mais a ver com a realidade americana. Algumas pessoas trabalham na economia informal, né. Trabalhos informais, né, evita pagar uma carga tributária maior, terceirizar, né, etc. Os efeitos terceirizados falam no sentido de MEI, tá, de criar um, de trabalhar PJ. Os formuladores de política muitas vezes mudam os impostos, aumentando uns e abaixando outros, né, direto. Isso daqui, na realidade do Brasil, é o que mais acontece. O que acontece com o peso morto é a receita tributária quando os impostos mudam, depende das elasticidades, né. Exploraremos isso em seguida. Novo peso morto, peso morto inicial, né. Porque aí você cobra uma taxa maior, cobra o dobro de taxa, então você gera um peso morto maior. Não sei se vai ser proporcionalmente o dobro, tá, nessa pirâmide. Teria que calcular a área dos dois triângulos. Tá, duplicando o imposto, causa EWL mais que o dobro. Então, aqui, nesse caso, mais que dobrou, tá bom. Então, a perda de peso morto é ainda maior. E aqui, o triplo, né, mais que o triplo. Olha o tamanho da perda de peso morto, né, que fica. Implicação. Quando as taxas de impostos são mais baixas, criá-los não causa muito dano. E baixá-los não traz muito benefício. Quando elas são mais altas, aí criá-los é muito perigoso social e cortá-las é muito mais benéfico, né. Então, depende relativamente de quão alto está o imposto, tá certo? E a curva de Laffer, né. A arrecadação, ela tende a diminuir conforme você aumenta o imposto cobrado, né. Quando o imposto aumenta, o peso morto sobe ainda mais, né. E como você taxa a produtividade, você pune a produtividade, você diminui o tamanho do bolo econômico pro Estado roubar. Receita e montante de imposto. Quando o imposto é pequeno, o aumento faz com que a receita fiscal suba. Óbvio, né, tá em zero receita, eu cobro um imposto pequeno e já recebe alguma receita. Tá vendo? A área desse triângulo aqui, quando você aumenta a taxa, ele é maior do que esse retângulozinho menor. Dá pra ver só de bater o olho mesmo. Aí quando o imposto é maior, o aumento faz com que a receita fiscal caia. E aí também dá pra ver só de bater o olho que esse retângulozinho é bem menor. E aqui, o que eu tô falando desde o começo da aula, que é a curva de Laffer, né. Mostra a relação entre o tamanho da receita fiscal e tributária. Receita tributária, T vezes Q, né. O tributo vezes a quantidade, ou a base tributária, né, vezes a quantidade de impostos. E o montante do imposto, que seria a receita obtida, né. E aqui você vê que a receita obtida, quanto mais você vai cobrando... É, o montante do imposto, eu acredito que seja o valor do imposto cobrado. Então, no caso, né, e aqui a receita, ter vezes a base de impostos, vezes a quantidade, né. Então, a receita, ela é decrescente, né. Quanto mais você cobra imposto, mais você vai punindo a produtividade, vai diminuindo o tamanho do bolo. E aí, o que acontece? Você vai arrecadando menos, né. Isso daqui é uma questão até lógica. Não é uma curva perfeitamente... A gente sabe o ótimo matemático disso daqui, né. Mas, obviamente, né, pela fuga de... Pela fuga de capitais, de... Não só de investidores no mercado financeiro, mas de... Produtores que vão produzir em outros países, coisa do tipo, né. Você tem uma perda do quanto de imposto você consegue arrecadar se você for aumentando o valor do imposto cobrado. E aí, aqui tem o resuminho total, né. O imposto sobre o produto reduz o bem-estar de compradores e vendedores, que é chamado de peso morto, né. Normalmente, ultrapassa a receita do aumento de imposto para o governo. Aqui é a dano-incidente total, né. No bem-estar total do consumidor, do produtor e receita tributária, chamada de DWL, perda de peso morto, do imposto. O imposto tem uma perda de peso morto porque faz que trocas mutuamente benéficas deixem de ser feitas, né. Compradores compram menos e produtores vendem menos, diminuindo o mercado. Ele diminui o tamanho do mercado, né. Ele contrai o mercado. Abaixo do nível que maximiza o bem-estar, né. É aquele negócio do modelo neoclássico, né. O equilíbrio maximiza o bem-estar. As elasticidades, né, da oferta e da demanda medem como muitos compradores e vendedores respondem às mudanças no preço, ocasionadas pelo aumento do imposto. Como a gente já viu lá atrás, várias vezes, a mudança no preço e como que elas, a oferta e a demanda reagem a isso. Portanto, as elasticidades mais altas implicam em perdas de peso morto mais elevadas, né. Que a gente já viu lá atrás pelas figuras geométricas. O aumento no tamanho de imposto provoca um aumento ainda maior na perda de peso morto. E o aumento no montante, né, que seria a incidência tributária enquanto o de imposto é cobrado, faz com que a receita aumente no início, mas eventualmente caia. Que é o tamanho da curva de Laffer, pois reduz o tamanho do mercado. Como eu falei, né, diminui a produção e tudo mais. Diminui a fonte de renda dos nossos queridos espoliadores legais. Beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de microeconomia. Já aplicando aqui alguns conceitos de economia do bem-estar, né. Depois vamos aplicar mais a economia do bem-estar com a parte do comércio internacional. E aí eu vou falar um pouco pra vocês num negócio chamado funções cataláticas. E por que absolutamente todo mundo ganha com o comércio internacional. Eu vou bater um pouco aqui no modelo. Porque os produtores e os consumidores não são produtores e consumidores o tempo todo. Tá certo? O que um produtor deixa de ganhar com as importações de vendas no mercado interno, ele ganha consumindo outros produtos mais baratos sendo importados. Tá? Mas isso a gente vai deixar pra próxima aula. Inclusive tem um trecho da Ação Humana legal falando disso. Mas na prova, você sabe que você tem que colocar a versão dos neoclássicos. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, dar like e acompanhar essa série maravilhosa. Aqui eu não acredito que vai ter muita coisa pra eu colocar de material na descrição. Só vou colocar aqui a música, porque eu mudei a música, né. Vou colocar o cover que fez essa música, sempre moralizando aí os artistas. E é nóis, guys. Fui. Fui.